O capítulo de hoje nos traz uma lição fundamental. Neste mundo, tudo tem seu tempo. Sim, cada coisa tem a sua ocasião. A vida e a morte têm sua ocasião, seu momento. O trabalho e o descanso têm o seu momento. Os sentimentos também têm o seu momento. Os relacionamentos têm o seu momento. Ganhar e perder têm a sua ocasião. Então, o melhor a fazer é desfrutar apropriadamente de cada momento. Mas, preste atenção, eu disse desfrutar apropriadamente cada momento. Sabe por quê? Porque o juízo final considerará o modo como vivemos cada momento. Assim, viva hoje aproveitando cada instante. Mas, viva a luz da eternidade. Quem vive a luz da eternidade, sabe aproveitar cada instante. Que Deus abençoe você. E aí E aí E aí E aí